Eu quando entrei nessa igreja Eu tinha um problema de que sempre quando você vê o meu perigo Sempre tinha que sonhar com alguém a fazer uma atuação sexuais E logo ao acordar o perigo descia Às vezes aquilo acontecia até por um mês, duas vezes Então aquilo acabava me perturbando Eu até acabei conversando uma vez com minha tia, irmã da minha mãe Contei a ela se aquilo era normal Ela disse que sim com ela também acontecia Então eu ia às outras igrejas Mas não conseguia a solução Eu conheci essa igreja Através de irmão Jorge Ele me convidou Eu vim Quando eu entrei aqui Tudo mudou Eu agora Estou bem já no sonho com isso Quando ele vem Às vezes querendo vir fazer isso Eu sempre o amor de ouro Porque eu sempre o venço Eu só quero agradecer por isso E pela minha saúde também Já estou bem Eu era uma pessoa que no hospital já dizia Que isso era anêmica Mas graças a Deus agora já estou bem Vai dar uma boa pra vocês Não é uma pena nenhuma doença É pra mesmo esse